Eu vou cantando O infinito a dor Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Como um turbante que passou Passou, 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 passou Teu coração São as formas de areia De ser teu coração Selvagens, olhos, nego Faz comigo, não Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Selvagens, olhos, nego Selvagens, olhos, nego Com um turbante que passou Passou, 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 passou Faça comigo, não Faça comigo, não Selvagens, olhos, nego Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Com um turbante que passou Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Celfagens, olhos, nego Com uma infinita dor Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Com um turbante que passou Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Passou, 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 passou Passou, passou Passou, passou